Ele é um homem gentil, um homem sagrado. Mas o que ele fará quando o planeta criado por Deus, com amor, virar alvo de ataques? Se destruirmos a criação, a criação nos destruirá. É hora de tirar o tráqueo. Um pontífice lutando pelo povo e pela criação de Deus. Destemido. Incansável. Irrefreável. Desculpe-me, padre. A natureza nunca me desculpe. Se você o derrubar, ele sempre te derrubar. Ele é um homem fácil de seguir e difícil de silenciar. Mas nesta épica batalha contra a crise climática, não podemos permitir que ele lute sozinho. Neste verão, para salvar nosso mundo, um homem arriscará. O poder de mim compelha-me. Francis! Papa Francisco em A encíclica Para mudar tudo, nós precisamos de todo mundo. Chegando à Terra em Junho Streito depois, nós precisamos de todo mundo. Após juísta, pese a Crise em Go E para comérル nosso mundo caindo de exercício. Obrigado.